Chegou de mansinho Como brisa do mar Chegou com jeitinho Veio me enfeitiçar Tomou o meu corpo Entranhou em mim Foi rio profundo Mitoso sem fim Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Falo de flor Foi força e certeza Foi gozo sem dor Foi beijo molhado Foi cheiro de sol Cafuna de lua No nosso lençol É assim É assim Como veio partir Partiu Menino Moleque Gentil Foi nuvem No céu O céu se desfez Partiu Fui embora outra vez Foi 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 Fale Foi Fale